Você disse que alguém te seguiu? O meu chofer teve a impressão de que havia um carro seguindo a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, Cris. O doutor Davila pediu pra gente ter mais um pouco de paciência. Não, não. Eu não aguento mais. Tá quase no fim, Cris. Não sei, não. Parece que ainda temos muita coisa pela frente. Eu não sei se vamos aguentar chegar até lá. A gente aguenta, sim. Já passamos por tanta coisa pior. Será que é tão difícil aguentar mais uns meses? Eu acho muito difícil quando você cai no exagero. Exagero. Exagero, sim. Eu gostei nada, nada dos teus modos, da tua maneira de falar lá no jantar na casa do Caio. Eu detesto quando você volta a ser Rosana Reis. Ah, Cris. Pensei que você tivesse compreendido. Eu fiz aquela encenação toda pra impressionar a Fernanda porque ela tava fazendo perguntas, ela tá desconfiada. Aí eu pedi ao Jorge pra representar um pouquinho o papel de meu filho. É, aliás, ele representou muito bem. E no jogo da verdade ele teve um momento de desabafo. Eu não sei como é que eu me contive pra não quebrar a cara dele ali mesmo, viu? Cris, Cris. Assim você estraga tudo. Mas é que existe um limite. Mesmo pra farsa existe um limite. E pra mim é insuportável ver o Jorge dizendo na frente de todo mundo que te ama. Olha, mesmo estar aqui pedindo um favor pra ele, no apartamento dele é humilhante. Vamos embora daqui. Não, Cris, não vamos fazer isso. Por favor, não estrague tudo assim. Se a gente for por esse tipo de coisa na balança, eu também tenho que te pedir contas. Porque eu também sou obrigada a ver você sempre agarrado àquela insuportável repórter que também teve um desabafo no jogo da verdade. Mas é apenas amizade. Não existe absolutamente nada entre a gente. Eu também sou sua amiga do Jorge. Não, mas ele gosta de você. E a Kátia também gosta de você. Ou será que... Não, mas é diferente. Você é cego que ainda não percebeu isso. É claro que é diferente. O Jorge não é forte. Se chegue. Eu não entendo essa tua amizade por ele. Você precisa acabar definitivamente com essa amizade porque eu não simpatizo com ele, Simone. Mas eu não aguento mais ver você agarrado àquela moça. Que loucura. Que absurdo. Que absurdo. Quase que a gente estraga tudo. Meu Deus. A gente brigando assim. Que absurdo. Deus. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Peleza. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos achar um lugar pra gente. Mandar o d'água pro inferno. Você me avisa? Claro que sim, amor. Não fica mais andado comigo? Não, amor. Juro que vai confiar em mim? Juro que sim. Temos que ir. Você quer ir? Eu não iria nunca. Então vamos achar mais uma. Você diz que tem um compromisso. Quem sai primeiro? Eu saio. Mas eu fico vigiando você. Quando é que você deixou teu carro? Uma rua afastada daqui. Eu saio. Eu fico vigiando. E você só sai daqui a 15 minutos. Eu acho que tem alguém a seguir na gente. Adeus. Adeus, Cris. Eu sei. Se tem um o que dá-te o que eu sei. Eu sei. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu desço que eu vou ver se eu pego esse cara. Ele deve estar esperando a minha mulher sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, se pode, calma. O sujeito que estava te perseguindo, eu acho que ele me viu e parece que ele entrou naquela garagem ali. Vamos até lá. Vem. Você fique aqui, não saia daí. Tome conta dela. Tem alguém aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você que está seguindo a gente, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.